Mãe, eu vou ter que deixar o meu país Mãe, aqui não vai dar pra ser feliz Vou deixar o meu violão na parede No mesmo cantinho que eu costumava armar a minha rede Mãe, o que eu falo não é à toa Olha aí já mataram mestre Moa A gente precisa levantar as bandeiras sim E a saudade vai doer Quando a noite cair E as lembranças no meu peito Me levam pra perto de ti Mãe, o clima tá tenso Eu não posso expressar tudo aquilo que penso Meu cabelo me deixa exposto Mas isso me torna um alvo e eu posso ser morto Mãe, eu não posso beijar quem eu quiser A TV só me diz pra eu gostar de mulher Mãe, o preconceito eu sinto em minha pele Covardemente assassinaram Marielle E a saudade vai doer Quando a noite cair E as lembranças no meu peito Me levam pra perto de ti Mãe, eu não tenho nem pra onde ir Eu só tenho mãe O chinelo, a mochila, a estrada e o que aprendi Macrame, tatuagem, eu já sei fazer Isso é tudo que preciso pra sobreviver Eu não posso fumar na esquina do gueto Toda bala perdida sempre encontra um corpo preto Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal Está fechado pra nós Que somos jovens E a saudade vai doer Quando a noite cair E as lembranças no meu peito Me levam pra perto de ti Se eu pudesse, eu ficava Pra ver o meu filho crescer Se eu pudesse, eu ficava Pra ver o meu filho crescer Se eu pudesse, eu ficava Se eu pudesse, eu ficava E aí E aí